Meu sonho, meu sonho Tá bom, tá bom Meu sonho, meu sonho Índio Rast Tava lembrando de ontem Tava dois juntos lá em casa Acende uma bomba pra gente, vem Senta por cima, safada Doses de uísque na mesa Mistura o gin com cerveja Dormi em cima da gata e da casa Já é minha única certeza É mais gostosa que qualquer outra Batom vermelho, gata que boca Tira o vestido e fica sem roupa O povo mina me domina e senta com força É mais gostosa que qualquer outra Batom vermelho, gata que boca Tira o vestido e fica sem roupa O povo mina me domina e senta com força Vem, vem, vem Senta com força, mina me domina e senta com força Vem, vem, vem Senta com força, mina me domina e senta com força É mais gostosa que qualquer outra E gata que boca E gata que boca E fica sem roupa O povo mina me domina e senta com força Ouvindo meu som Ou ouvindo meu som Ouvindo meu som E gata que buga E fica sem roubou Mina me domina e senta com força Senta com força Mina me domina e senta com força Senta com força Mina me domina e senta com força É mais gostosa que qualquer outra E gata que buga E fica sem roubou Mina me domina e senta com força Vem, senta com o fuso Ô mina, me domina e senta com o fuso Tô senta com o fuso Vem, vem, senta com o fuso Senta com o fuso Ô mina, me domina e senta com o fuso É mais gostosa que qualquer outra Batão vermelho, gata que boca Tira o vestido e fica sem roubo Ô mina, me domina e senta com o fuso É mais gostosa que qualquer outra Batão vermelho, gata que boca